Bora, é, já foi. Vai, vai o próximo. Ficou muito linda de touquinha. É a sua personalidade. Ficou muito boa, ficou muito boa. Deixa eu botar seu microfone pra frente, que seu brinco tá atrapalhando sua bela voz. Agora. Agora vai. Agora sim. Vamos lá, então. Vim, eu tô vendo. Touca de pitel é touca de responsa. Vamos ver a pitel fazendo uma boquinha, comendo no BBB 24. Roda aí. Sempre pequenas porções. Exato. Pitel era de pequenas portões. Porém, Fernanda, o que não podia faltar no café da manhã de sua best? Aí tu escreve aí. Pô, se tu não sabe... Não, eu sei, mas a questão não é questão de... Não, tu sabe. Ela que não tá sabendo. Ah, tá. Porque eu ia falar, não é questão de... Para com isso, para com isso. Você sabe, você sabe. Não, quer que não podia faltar? Oxi. A única coisa que eu acho. Não, peraí, 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 peraí. Não tá se reconhecendo. É, eu acho que ela não tá... Não está se reconhecendo. Vai, vai, vai. Ué, mas você já escreveu? Eu já escrevi. Já? Cuscuz? Não, quem não tinha sempre, eu botei pão. O que é isso? Isso é um pé? É um pé. Parece um cogumelo. Ai! É o meu pé, a minha assinada. Não é o que você ama cuscuz? Mas, amiga, não tinha cuscuz show da hora, pão. Era o que eu comia sempre. É a coisa que a gente via você comendo mais, era cuscuz. Pelo menos eu, né? Eu via você comendo mais cuscuz. Gente, pelo básico, mas... Mas a gente não tá se conectando, não. Não, a senhora é, tá foda. Isso, tá foda. Sabe o que eu acho? Vocês trocaram os acessórios da cabeça, o negócio não tá... Deu, 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 deu. A antena não tá, não tá funcionando. Tio tchão, como bincão. Bom, vamos lá. E, Theo, agora é pra você. Eu confio em você, vai. Vamos lá, vamos ranhar esses chakras. Não, por enquanto, tá difícil. Mas eu acho que vocês quase chegaram num conceito... Eu dava 0,5 na primeira, porque arrombada e costurar o... É, é a mesma coisa. É, tá ali na mesma linha. O programa é meu, eu vou dar um ponto pra ela. Bom, além da viseira, a Fernanda também lançou moda com a trança de camponesa. Roda o VT. Roda o VT. Penteados e penteadas. Um cabelo longo, bonito, cheio. A gente tenta. Eu não tava mais falando com a Leite, não dava pra pedir pra fazer isso. Fazer a trança, né, porra? Era um quebra galho. É, nossa senhora, é verdade. Bom, tomando banho na frente do Brasil, de biquininho, quantas vezes por semana você via a Fernanda lavando os cabelos? É isso aqui, hein? É, aí, aí. Vai acertar, vai acertar, vamos entrar no consenso? Ah, vamos lá. Um, dois, três e... E... Eu arrumava teu cabelo duas vezes por semana, como era... Não, ela falou lavar. Lavar. Ela falou lavar. Então eu arrumava, não lavava, não. Não, não tinha vez que você fazia com ele de biscina e tudo, ou sem nada, enfim. Que que isso? Você ainda até falou, você não vai lavar o cabelo? Que que isso? Aí eu falei, ah, não, deixa tudo claro mesmo, tal. Eu pensei que foi só uma vez. Não, você não fazia chapininho toda semana. Não era toda semana. Na época, olha... Gente, acho que elas não moraram na mesma casa. Alguma coisa errada. As meninas não estão dormindo. Troca, troca o esquema aqui, que de repente volta. As meninas não estão dormindo. Calma, calma, calma. Agora, agora, agora você vai acertar.